Salve, salve família! Binho do Morro na Voz, venho trazer hoje pra vocês aqui um vídeo tutorial de como você pode estar montando o seu home studio com custo-benefício baixo e com boa qualidade. Quem acompanha minhas músicas aí há 8 anos atrás, há 7 anos atrás, sabe que de 2011 para 2012 houve uma alteração na qualidade para melhor. Então, de lá pra cá, a rapaziada tem perguntado pra mim, Binho, qual foi a alteração que aconteceu no seu home studio? Binho, como que você fez pra estar montando o seu home studio? Eu gosto das suas músicas e eu queria saber, peça por peça, eu quero montar um home studio. Você pode estar passando pra mim as peças? Quanto você gastou? Aonde você comprou? Eu posso, mano, posso. E resolvi fazer esse vídeo hoje, né? Hoje eu tô de boa aqui, tô de férias, então é uma dívida que eu tenho com vocês há anos, né? Então eu vou quitá-la agora. Vamos lá, passo a passo, rapaziada. Eu vou estar dando um close pra vocês, em peça por peça, o valor, como funciona, como você liga, né? E eu vou totalizar pra vocês quanto que eu gastei com tudo. Lembrando que você gastando tudo que eu gastei, não vai valer nada se você não perdeu umas horinhas ali no YouTube tentando aprender um tutorial, lendo, entendeu? Tem que ler, tem que estudar, tem que assistir vídeo-aula, senão não vai. Masterização, mixagem, são coisas que até hoje eu tô caminhando, entendeu? Mas você obtendo esses equipamentos que eu comprei, você pode estar chegando lá. Existem mil maneiras, né? Pra você estar montando o seu home studio com diversas peças, com diversos microfones, mesas, aparelhos, né? Eu comprei esses daqui porque era o que cabia no meu bolso, né? Eles cabiam no meu bolso, então eu estudei também, né? E eu vi que com eles dava pra atingir a minha meta, onde eu queria chegar. Então vamos lá, rapaziada. Eu comprei um microfone da Bering, que eu vou estar mostrando pra vocês. Uma mesa da Bering também. É uma mesa de oito canais. Tem uma placa de som aqui dentro, da Sound Blaster, que é uma placa pra jogo, mas ela já é 24 bits, já é alguma coisa, melhor do que você estar gravando com a onboard que vem no computador. Eu uso o Sonar, sempre usei o Sonar. Eu usava o 4, agora eu tô usando o 6. E os meus monitores de áudio é um som de loja, que eu fiz uma adaptação no computador e dá pra mim ouvir de boa, né? O som ambiente. Mas quando eu vou mixar e masterizar, é importante que você tenha um fone de ouvido, né? Aconselho você comprar um fone de R$100 pra cima. Fone abaixo disso pra você masterizar e mixar. Não é muito legal. Eu comprei esse aqui da Philips, eu consigo masterizar e mixar as músicas de boa, tranquilo. Então, eu vou estar mostrando pra vocês, passo a passo, quanto eu gastei, como funciona e como instalar. Beleza? Vamos lá, rapaziada. Vamos começar falando do microfone, certo? Vamos começar falando do B1 da Behring, que é o microfone que eu gravo há mais de 5 anos. É um microfone com uma polegada de captação. Ele tem aqui a chavinha que corta o grave, que diminui e que dá uma saturada se a captação estiver muito baixa. É um microfone aí que eu paguei na Santa Efigênia, na época, R$450, né? Eu não sei como que tá o valor dele hoje, né? Mas se você for lá comprar, você vai pagar isso entre R$500 a R$300. Depende muito do dólar, né? Então, assim, rapaziada, ele acompanha, ele vem acompanhado de um shock mount. Esse anti-pop aqui, né? As pessoas gostam de usar um pop filter. Eu gosto de usar isso aqui. E vai tranquilo e vai lindo a gravação, né? Fone, como eu falei pra vocês. Eu uso esse aqui da Philips. É um fone que eu paguei R$120. Você pode estar encontrando aí em diversos locais aí, na Lapa, Centro. É um fone de fácil acesso, certo? E agora eu vou falar pra vocês da mesa. Vem cá. Eu uso a mesa da Behring, Chenix 1202. É uma mesinha aí que vem com oito canais. Com oito canais. 4 canais XLR. 4 canais P10, certo? Essa mesa vem com 3 botões de equalizações aqui. Esse aqui é o volume do pré-amplificador, certo? Você for encaixar o microfone, encaixa, violão, baixo, guitarra. Aqui você tem um ganho muito forte. Aqui é um ganho muito bom. Eu aconselho a vocês a estar comprando o microfone com a entrada XLR. Porque esses microfones USB, a rapaziada tem reclamado muito que é muito fraco. Microfone ruim. Rapaziada, eu gosto desse microfone aqui com a entrada XLR. Porque você já aproveita o Phantom Power, né? Eu uso essa mesa aqui. Esses cabos aqui. RCA. Eu ligo lá atrás. Na saída da placa de som. Você vai ter que comprar esse adaptador aqui. Você encaixa ele aqui. E você vê que esse outro adaptador aqui. Com a saída P2. Então, o adaptador com a saída P10. Você vai encaixar. Para ele virar uma entrada P2. E você encaixar lá na placa de som. Que no meu caso, eu uso uma som de blaster Aldigi. A minha Aldigi é uma placa para jogo. Mas, ela já é 24 bits. Ela já dá um ganho na gravação. Então, é isso. Eu uso essa mesa aqui. Que na época, né? Eu tenho que falar o valor para vocês. Eu paguei R$380 nessa mesa aqui. Na Santa Efigênia também. Paguei na minha plaquinha de som R$150. Na minha placa de som. E o computador, né? Você vai ter que ter um computador legal também. Assim. Nada que você não possa comprar. Porque hoje em dia, está todo mundo comprando computador com processador forte aí. E não se preocupa com edição de vídeo. Essas coisas igual eu agora estou se matando para comprar, né? Essas coisas assim. O meu computador, ele é antigo, mano. Mas ele é dual-core. Processador dual-core. Ele tem 4 GB de memória. E ele tem 320 aqui, o HD dele. Então, eu consigo fazer um monte de coisa com esse computador aqui. Eu consigo gravar, né? Eu consigo fazer tanta coisa com esse computador. Que agora eu estou começando a mexer com foto, filmagem. E ele está respondendo até hoje aí. Entendeu? Aí tem um notebook ali também. Agora eu vou começar a fazer umas edições no meu trabalho. Né? Uma edição no meu trabalho. Vou pedir para vocês... Acho que ele descarregou. Não, está ligado. Vou pedir para vocês... Se inscrever no meu canal. Olha lá. É o do morro. Certo? Podem estar se inscrevendo no canal aí. E é isso aí, rapaziada. Eu acho que é isso. O som aqui, ó. Eu fiz uma adaptação. O som aqui, eu fiz uma adaptação. Né? É um som de loja comum. Eu adaptei. Coloquei na entrada do fone. É tipo de um cabo RCA. Com uma entrada. De dois plugs. E na outra entrada. Uma entrada P2. Eu encaixei lá na saída. E liguei ali na entrada do fone. Então o som ele toca aqui no som. Mas quando você for masterizar. Eu aconselho você masterizar e mixar o som com o fone de ouvido. Tá? Isso aqui é para me ouvir aqui no dia a dia. É um som ambiente. Igual aqui agora. Eu estou regravando uma música aqui. Eu já vou mostrar para vocês a qualidade do áudio. Que esse microfone aqui e essa mesa consegue obter. Né? Vamos lá. Vou dar um play aqui. A gravação. Eu uso o Sonar 6. Né? É um software incrível. Gosto muito desse programa. E essa é a qualidade que nós conseguimos obter. O que é o Sonar 6? O que é o Sonar 6? É um software incrível. É um software incrível. É um software incrível. Se arruaça na moto sem placa. Do trabalhador que o pilantra furtou. Para ficar pagando aqui. De malandrô. Há muita podridão. Andando na calada. Pinho no rolê. Observando a madrugada. É um novo som aí que eu estou regravando aí. Que eu vou mandar um clipe nessa letra aí pesada. Então rapaziada. Essa é a dica que eu queria dar para vocês aí. Né? A miliano aí que eu falo que eu vou fazer esse vídeo. Eu estou fazendo. Então coloca tudo no papel. Certo? Eu fui gravar duas músicas no estúdio aí. E eu gravei. Ficou 500 conto. 500 conto. Eu já comprava um microfone. Eu comprava uma mesa. Então se você colocar no papel. Eu gastei o que? Foi mil reais. Mil e cem. Mil e duzentos reais. Aí gastando aqui com computador. Só um mês. Foi mil e duzentos. Mil e trezentos reais. Né? Você vai gastar comprando um computador. Uma mesinha. Um microfone. E quantas músicas eu gravei. Né? Coloca no papel. Quantas músicas eu gravei. Quantos manos eu também estou gravando. E assim. Você grava a hora que você quer. Você fica no estúdio a hora que você quer. O tempo que você quiser. E outra. Você obtém um lucro gravando a rapaziada. Entendeu? Então coloca no papel. Compensa mais você estar montando o seu home studio. Fazendo suas produções. Produzindo outras pessoas. Do que você está gastando aí. Cinco mil. Quatro mil. Em um álbum aí. Certo? E as vezes o álbum nem vira. Então eu não quis arriscar também. Assim né mano. De gastar muito. E não ter a repercussão. Que o rap tinha que ter. Porque hoje você está ligado. Você faz um trampo bem feito. Nem sempre é reconhecido. O pessoal dá valor para palhaçada. Coisa mal feita. Então é desse jeito. O importante. É você conseguir fazer a mensagem. Chegar. Com uma qualidade. Legal né? Então é isso aí rapaziada. Espero que gostem do vídeo aí. Eu agradeço a atenção aí. Binha do Morro. Tamo junto.